Olá gente, sou o Lucas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos aprender como tocar o hino 54 Louvemos ao Redentor da Arpa Cristã continuando a nossa série de como tocar os louvores da Arpa Cristã eu espero que vocês gostem, se gostar por favor deixe aquele like para dar aquela coisa para a gente se ainda não é inscrito aqui no canal e gostaria de se inscrever para não perder nenhum de novo dessa série e outros vídeos que postamos aqui no canal também também se inscreva, clique no sininho e ative todas as notificações para não perder nenhum de novo, tá bom? agora vamos para o vídeo bom, como eu geralmente falo nos vídeos, a batida e os acordes vai aparecer aí na tela para vocês acompanharem o tom também vai ser em Dó maior certo? agora vamos lá minha alma louva ao Redentor Jesus teu Rei e teu Salvador e sobre a cruz em teu lugar seu sangue deu para te salvar se sobre a cruz em teu lugar Jesus morreu para me salvar salvo e seguro nele estou pois com seu sangue me livrou né? e assim por diante como nós vimos nessa primeira parte desse louvor, usando os mesmos acordes e a mesma batida como por exemplo, vamos cantar aqui mais um pedacinho para você ver aí como é que fica e assim por diante como nós vimos na primeira parte desse louvor, usando o mesmo acorde e a mesma batida e agora eu quero saber de você, o que você achou da videoaula de hoje, você já conhecia o hino 54 da Arpa Cristã? deixa aqui nos comentários para a gente saber desse lado aqui vai aparecer a playlist com todos os louvor da Arpa Cristã que nós já fizemos até agora, então vale a pena dar uma olhada aí, tá bom? se você ainda não é inscrito aqui no canal e gostaria de se inscrever, vai aparecer também um círculo verde desse lado aqui ó aí você vai clicar no círculo verde e vai aparecer a opção de se inscrever aí você vai se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar também todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo dessa série e outros vídeos que postamos aqui no canal também, tá bom? então vou ficando por aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser tchau, tchau gente